Vem no busca Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Sua posição Acabem Meus amigos eliminados Missão aliada bem sucedida Se continuar nessa área Os inimigos de defesa Eles descobriram 15 segundos Vitória aliada Todos os inimigos foram verificados Esse é um agente das forças inimigas Atividade de defesa De defender o container Assim que a ameaça foi neutralizada Vou te deixar um controle Feito um inimigo Você é meu seu imundo, pode até correr, mas te esconder nunca. Ela vai ter interrogado, não é mais? Já parando, é impossível. Já passo o colocado. Aliado, atingido, desceu de fogo. Você vai melhorar rapidinho. Eu tô aqui, cara. Relaxa. Ei, caralho. Meu amor, acharam que eu consegui se esconder de mim? Defundo carregadores. A comunidade de etc. Já se esconderam o som, não é? E quem vai ser? Ela aflada por lá fora? Um avlado por lá fora. 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 Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Você entrou no invasor inimigo controlada. Saia agora mesmo. Resta um último agente aliado. Eles te avistaram. Resta um agente inimigo vivo. Falei na missão. Se continuar nessa rádio, os que precisam te detectarão. Eles te avistaram. C4 preparado. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ainda resta um agente inimigo vivo. Tomei. Falei na missão. Vão ser feitas. O que é que estamos indo? 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 O que é isso? O que é que estamos indo? O que é que estamos indo? O que é que estamos indo? Puxa O que é que estamos indo? 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 O que é que estamos indo?